E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, a Bandai Namco divulgou o horário que ela vai estar na E3, a PC Gaming Show terá cega ou quebra possibilidade para novos portes de PC, a Capcom divulgou tanto o horário da conferência dela como a Line Up, que ela trará incluindo Monster Hunter Stories 2, e ainda Scarlet Nexus no Game Pass é desmentido por um dos responsáveis da Bandai, então temos mais algumas informações pré-E3 para confirmar, coisa rápida, mas tem coisas importantes, é claro. Então primeiro, a conta oficial da E3 no Twitter divulgou o calendário completo da apresentação, nessa grande feira de jogos de videogame, que a gente já tinha tido contato com um parcial, mas sem os horários completos. Então, indo por dia em ordem, para a gente não se perder, no dia 13 temos a PC Gaming Show, às 6h30 da noite, que é um evento focado em jogos de computador, mas ele também traz multiplataforma, só que o primário dele é jogos de PC, então ele vai apresentar coisas voltadas para lá, que também podem sair para console, e por aí vai. A SEGA foi confirmada pelo próprio perfil do evento da E3 no Twitter, então eles estarão ali, o que significa que ou eles vão anunciar novos jogos ali, ou mais provável, trazer jogos já lançados em outras plataformas para o PC. Lembrando que ano passado, na PC Gaming Show, a SEGA anunciou o Persona 4 Golden na Steam, então seria possível a gente ver mais um jogo da Atlus, seja Persona, Caterine Full Body, ou jogos principais da SEGA portados para a plataforma. Poderia até ser o Judgment, porque o jogo não está disponível no PC, mas apenas no Xbox Series S e X, Google Stadia, o PlayStation 5 e o PS4, porque eles tinham sido portados antes, porque o port de 2021 é focado em nova geração, então pode ter algum tipo de acordo de exclusividade temporária com o Stadia, e agora eles podem estar trazendo, mas enfim, as grandes apostas do pessoal é algo relacionado à Persona, e com certeza se for um Persona 5 Royal, que está mais do que na hora de vir para lá, dado o sucesso do lançamento do Golden, dele vender muito bem, tão bem quase como a versão original do PS Vita, que foi um best-seller, até um jogo que vendia essa plataforma, então é plenamente possível que a gente continue vendo essa expansão da SEGA para o computador. Já no dia 14, nós temos a Capcom, é 6h30 da noite, ela vai trazer The Great Ace Attorney Chronicles, que já está anunciado, e é uma coletânea de dois jogos spin-off da franquia do advogado, então você tem até eles ambientados em outro período e um protagonista diferente. O Monster Hunter Stories 2, que é um jogo de captura de monstros baseado no universo de MH, sendo uma sequência de um título de 3DS e mobile, ele vai sair para PC e Switch, no caso, o segundo jogo. Monster Hunter Rise é disponível hoje no Switch, então eles podem focar em atualizações, até porque é um jogo que vai trazer um suporte gratuito muito grande, e DLCs pagas também, lembrando que em 2022 ele será disponibilizado no PC. E Resident Evil Village, sendo que a grande aposta é ou atualização gratuita ou DLC, porque ele também está no mesmo caso do Rise. E no dia 15, temos Bandai Namco, às 6h25 da noite, com uma line-up ainda não definida. Então a empresa vai estar lá, a primeira vez que a gente vê, pelo menos nos anos recentes, uma conferência da Bandai em si, normalmente eles participam da E3 da Microsoft, então eu imagino que eles vão estar nessa E3 da empresa, como é tradicional, mas ao mesmo tempo divulgar coisas na sua própria conferência, o que é muito legal. O mesmo também vale para a Capcom, então eu não duvido que eles apareçam na Nintendo ou Microsoft, quem sabe. E o que é curioso aqui é que se a gente pega a Square Enix, que sempre teve o seu espaço em anos anteriores, o que eles já fizeram foi divulgar um anúncio muito grande, em uma determinada conferência, e explorar mais aquelas informações na sua própria. Então isso pode ser a estratégia que as demais empresas vão seguir. Então a gente vai ter que ficar ligado esse ano em várias conferências para saber onde que os anúncios principais irão aparecer de fato e é como que eles vão abordar essas informações. Só não ficou clara a duração de cada conferência, porque você pode pegar os horários corridos aqui e fazer algumas subtrações, por exemplo, da Bandai seria 1 hora e 5 minutos, mais ou menos, mas deve ter algum tipo de intervalo. Então eu prefiro nem entrar nesse mérito aqui da gente especular as durações, mas é um aspecto relativo até, porque você pode ter uma conferência grande que não anuncia quase nada e uma menor que está recheada, bem dinâmica, com diversas informações. Isso é justamente o que rola na PC Gaming Show. Não é que você tenha só anúncios ruins ali, mas ela parece ser uma conferência maior do que deveria. Então é comum que a gente tenha várias horas ali deles apresentando showcases de coisas. E lembrando que sim, a gente vai cobrir essas três conferências no canal. A PC Gaming Show eu ia deixar de fora, as demais com certeza estaria aqui, só que vai ter SEG, então a gente vai estar lá dando uma olhada do que que eles podem apresentar dos jogos que a gente descobre aqui no canal. E por último, um dos representantes da Bandai para o site Video Game Chronicle desmentiu que o Scarlet Nexus chegará ao Xbox Game Pass no dia do lançamento. Segundo ele, abre aspas aqui, não temos planos de levar Scarlet Nexus para o Xbox Game Pass, desta vez, mas estão empolgados para o lançamento no Xbox Series X, S, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4 e PC no dia 25 de junho. Então, por hora, o jogo vai ser um game pago apenas, você não terá como assinar um serviço para ter acesso a ele. Como a Bandai tem parceria com a Microsoft, eu não duvido que no Horizonte, talvez daqui a um ano, ele apareça no serviço, mas ao menos agora eles não têm planos e parece que a fonte que falou com o Jeff Grubb, do Xbox Era, que divulgou esse rumor, estava equivocada, porque assim, ele é um insider que já acertou três eventos grandes da indústria, então muita gente dá credibilidade para ele, além de outros insiders que divulgam informações privilegiadas, então pode ser que a fonte tenha induzido ao erro, ou o próprio Jeff Grubb se enganou, porque esses insiders, eles costumam ter contatos com várias empresas, e às vezes surgem algumas informações falsas de forma proposital, ou é um engano da própria fonte. De qualquer forma, como era alguém de credibilidade, abala um pouquinho o que ele já divulgou antes, mas não exatamente se ele surgir amanhã com um novo rumor, a gente não vai acreditar, porque ele ainda tem um saldo positivo, mas é aquela história, com o rumor a gente tem que tomar muito cuidado, faço questão até de colocar uma tag de rumor, sempre que eu trago isso no canal, não é um tipo de conteúdo que eu gosto de apresentar aqui, só que por ter uma relevância e as pessoas pedirem para comentar, eu trago, né, porque está dentro do nicho do canal, então a gente tem que comentar uma coisa ou outra, mas particularmente eu não gosto muito de falar disso, mas de qualquer forma, fica aí a informação correta da Bandai, achei até legal a empresa trazer uma nota oficial nas redes sociais para isso, porque foi uma resposta para um site específico, que a gente acaba achando isso, mas quando a empresa divulga é ainda melhor. Ela é uma empresa que tem um posicionamento bem legal, de divulgação de DLC, jogos nas redes sociais, é uma das melhores estruturas, pelo menos na minha opinião, de publicadora, né, para divulgar essas novidades, mas nesse caso de nota, para desmentir rumor, também se posicionar quanto a vazamentos, eles demoram um pouco mais, mas que bom que a empresa se posicionou, porque senão a galera ia ficar com isso na cabeça, chegar na E3 não ia acontecer, ia culpar a Bandai, então legal que veio essa informação. No mais é isso, muito obrigado por ver, se você não está inscrito na Chegg, se inscreve para não perder as futuras informações, jogos orientais e títulos de anime em geral. Grande abraço, ficando por aqui, até a próxima, jovens, fui!